Jogamos alfação inteiro Olha aqui, olha aqui A comida saudável não te dá um sucesso Ele não faz nada, não faz nada Ele só deixa boiando e vai girando Essa é a sua desculpa Eles são herbívoros, eles não colocam carne Na verdade eu sou onívoro Olha lá Laura, olha que legal Devorando Ele dá uma ajudinha com a mão